Música Será que meu nome não esqueça, né? Então é só, determino em cada caso a interseção da função pelo eixo, eixos cartesianos X e Y. Em seguida, com esses valores, faço esforço do gráfico da função. Então é só, o que seria isso, Sérgio? Na letra A, por exemplo, na letra A, eu tenho o seguinte. Para saber aonde ele toca o eixo Y, por exemplo, basta olhar para cá, ó. Basta olhar aqui para o meio, beleza? Já sei que ele vai tocar, porque quando o meu Y for meio, o meu X é zero, beleza? E agora para saber onde ele toca o eixo X, basta pegar a função igual a zero. Para achar o zero da função, achar a raiz da função. Então basta fazer isso igual a zero. E resolver aqui, ó. 3 sobre 2, 3X sobre 2, 3X sobre 2 é igual a, vou passar o meio para o lado, o menos mesmo. Se eu tenho uma igualdade, os jogadores são iguais, eu posso cortar. Se eu for algo, o X é igual a menos 1, isso. Beleza? Tranquilo? Então agora dá para desboçar o gráfico. Com dois pontos, você com dois pontos, não consigo já entender o gráfico. Então aqui é o seguinte. Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X e o nosso ponto no cartilho zero. Beleza? Então o que acontece? Aí ele fala o seguinte. Eu vou tocar o eixo Y, por exemplo, 1 meio, que é o valor aqui, ó. Depois de centilhar, nesse ponto aqui eu tenho X igual a zero e Y igual a meio. E também me passa, olha, de volta aqui, ó. E menos 1 terço. E menos 1 terço, conta aqui. Aí aqui eu tenho a reta passando, ó. Reta da minha função, a gente representa a minha função. Ela passa aqui, ó. Tranquilo? Ela vai passar nesse ponto aí, aqui, ó. Ela passa nesse ponto aqui, né? Então aí, desenhamos aí. a função, tá vendo? Vamos aqui para a letra B. Vamos lá. Letra B. Deixa eu mudar aqui a cor da primeira. Letra B eu tenho. Vou fazer aqui. Letra B. Eu tenho a função seguinte. Eu vou achar o valor de X, ou seja, a raiz. Vou pegar a função igual a zero. X igual a menos raiz de dois. E onde toca em Y? Então, Sandro, olha pra cá, ó. Ó, toca em raiz de dois. Então, tá visualizando ali. Tá? Vai ficar assim. Ó, raiz de dois. Um vírgula... Não é um vírgula quatro, né? Então vai tocar aqui. Vou passar aqui. Fecho um som. Fecho um X. É que eu tenho menos raiz de dois. E vai passar a manjinha raiz de dois aqui. Tá? Tá fazendo raiz de dois. Que é onde o gráfico toca pro eixo Y. Que eu tenho aqui, ó. Tá? Beleza? Então passamos aí. Vai lá. Vou fazer a letra C agora. E pra C eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui menos 5X mais 3 igual a 0. Pra saber onde ele toca o eixo X. Menos 5X igual a menos 3. X vai ser igual. Né? Lembra que eu vou multiplicar isso por menos 1? Que é uma variável negativa. Fica o primeiro e o outro. Menos vezes menos vai dar mais. Vai dar 5X. Menos vezes menos vai dar mais. 3. X é igual a 3,5. Ou 0,6. Então vou ver se o primeiro aí. Próximo. Vamos mostrar aqui o nosso gráfico. E já sabemos que o coeficiente linear é onde o gráfico toca o eixo Y. Nesse ponto, X é igual a 0. E o que eu tenho só pelo de Y. Beleza? Vai colocar o eixo Y e o eixo X. Ele vai tocar o eixo Y aonde? 3. Coordenada 3. E aonde ele toca o eixo X aqui? Em 3 quintos. Então tá mais pra cá. E a X. Ele passa em 3 quintos. Ou 0,6. Tá? A função é decrescente. Ó o coeficiente angular negativo. Então o valor é menor que 0. Então... Opa! Não sei se é a escolha inicial não, cara. Só uma função aqui. Pô. Tá aí. Passa mais ou menos aí. Beleza? Deixa eu marcar o troço aqui. Tá? Então daí a questão 3. Então pra você determinar o valor de X, né? Onde toca o eixo X vai se igualar só a 0. A gente chama raiz da função aqui. Raiz, raiz, são raízes da função. E aqui é onde toca o eixo Y. E é o meu coeficiente angular. Beleza? Como a questão 3 agora, tá? Fala o seguinte. Observe a representação gráfica da aplicação F. Qualquer o nosso gráfico aí. Determine os valores pra F de 1, F de 2, F de menos 1 e F de menos 2. Então, olha só. Vou fazer aqui em cima, ó. Determine os valores pra F de menos 1 e F de menos 1 e F de menos 1 e F de menos 1. Beleza? Vou achar que minha F de 4. F de 4, não é? Vou achar que minha F de menos 1. É 1? F de 4. F de menos 1, cara. Ó, quando meu X for menos 1, tá ligado aqui, ó? Menos 3. Quando meu X for 1, minha função vai ser menos 3. F de menos 2. Quando minha função for menos 2, é X, né? O Y vai no ponto? Nesse. Tá aí. A letra A. A letra B, ele fala o seguinte. A letra B. Determine os valores de X, né? é tais que F de x igual a P, ou seja, quando meu Y for 3, ele quer saber o valor de X. Acabou de fazer agora isso que eu acho que é dele. Olha só. Letra B aqui Quando o meu y for 3 x vale igual 2 Então, quando o meu x for 3 Quando o meu y for 3 O meu f de x O meu x vale igual 2 Beleza? Agora, quando o meu y for 5 Quanto vale Aí, f de x vai 3 É 3 Então, x vale 3 Quando o meu y for 0 Agora, ele quer ter o valor de x Quando o y for 0 O x for 0 é esse ponto aqui Está vendo? Eu não tenho ainda no gráfico Vou ter que terminar daqui a pouquinho Beleza? Achei estranho pedir isso Eu acho que seria ideal ele pedir a célula Letra D Seria B Seria B Mas tranquilo Mas tá bom Cada pessoa tem sua preferência Mas eu acho que a ordem mais ideal seria essa Convenhamos aí Então, olha só Acabou que a gente faz isso aqui Quando o y for 0 A gente vai fazer isso aí Apesar que a gente podia fazer uma semelhança de triângulo aqui rápido Mas a gente fala Então, a gente faz isso Letra C Olhando para a inclinação da reta Olha a inclinação Pela inclinação da reta A inclinação da reta A inclinação está para a direita Função adolescente Função crescente Pode ver, vai aumentando Quando o y for menos 5 Era menos 2 Foi aumentando e a reta está crescendo Crescendo, 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 com certo Então, função crescente Letra D Ele pergunta o seguinte Se você é capaz de montar uma linha de informação Se você é capaz de montar essa função Fx é igual a x mais 0 Olha só A minha função está ficando assim Ax mais Olha só Lembra Aonde o gráfico toca o eixo y Aqui, olha É o valor do meu coeficiente linear Então, meu coeficiente linear vale menos 1 Então, minha função está assim por enquanto Então, eu preciso achar O coeficiente angular Tá? Então, eu vou achar Fazer o seguinte Eu vou pegar um ponto desse aqui Um par ordenado desse aqui Por exemplo, x igual a 1 Quando meu x for 1 Minha função vale 1 também Então, eu vou fazer certo 1 Quando meu x for 1 Sandra, eu poderia pegar esse ponto aqui Poderia pegar qualquer ponto E adotar sempre na mesma resposta Passando a letra lá Com 1 Mais 1 Igual a a Porque é uma visita da a Então, o coeficiente angular vale 2 Então, a lei de formação é essa aqui Fx Igual a 2a E 2a é só Igual a 2x Menos 1 Essa é a lei de formação Da letra 2 Tá? Com essa lei de formação aqui Você consegue achar qualquer ponto aqui Então, observando isso Para a gente achar aqui Para a gente achar esse cara aqui Quando o y for 0 Aqui 0 Quando o y for 0 Eu tenho 2x menos 1 Passando a lei de formação aqui Igual a 2x Passando aqui x igual a 0 Tá? Então, quando o y for 0 O meu x igual a 0 Beleza? Tranquil? Apesar que dá para fazer de outras maneiras aí Porque no outro chefe você acabou vendo No vídeo lá de formação do meu grau Vamos lá Vamos prosseguir Vamos lá Sendo a menor que 0 Então, olha só Se o a menor que 0 Já sei que minha função é decrescente Beleza? E aí, se ela for decrescente Vai ter um gráfico Como faz uma filação Para a esquerda Assim, ó Tem que marcar Suportamente um gráfico Que tá assim Porém Vamos ver aqui Olha, tá parecendo ser a letra A, né? Mas é que, Sandro Mas a letra B também tá pra lá A gente vai ver Porque Por que pode ser A E por que não pode ser B Tá? Porque olha só Uma Ó E o B é maior que 0 Ah, então o B Ele vai tocar o eixo O eixo y Então é um valor positivo Né? Olha só Pelo que eu tenho Que foi mencionado na questão E eu tenho algo assim Eu tenho um plano cartesiano Eu tenho um plano cartesiano Eu tenho um plano cartesiano Eixo y Eixo x E o que acontece Se o B É maior que 0 Então a reta vai tocar o eixo y Um ponto 0 Pra cima Pra cima Mas eu tenho que ter assim Tá? E ela vai tocar o eixo x Numa parte positiva Sandro Por que não pode passar aqui na origem? Pra passar aqui na origem O B Teria que ser 0 Pra ele passar aqui na origem Entendeu? Beleza? Porque ele não passa na origem Então O gráfico tá mais ou menos assim Lembrando que aqui eu tenho O coeficiente linear E aqui Raiz da função Lembrando disso? Aqui é a raiz da função Então o gráfico tem mais ou menos Nessa casa O que mais combina Com o eixo e estilo É a letra A Se você olhar Essa aqui é até decrescente Porém A seria uma função assim É que o A seria menor que 0 Essa aqui é decrescente E essa aqui o A É maior que 0 Tá? O A é maior que 0 E o B também é maior que 0 Olha o que ele fala O A é menor que 0 Isso é negativo A inflação para a esquerda Vamos só confirmar aqui Que a letra A Luz Sem sombra de dúvida Alguma vez outra Não custa nada Olha Letra B Letra B não é Porque já aqui A é maior que 0 A é maior que 0 E aqui o B É menor que 0 Tá? E essa aqui A inflação para a esquerda A menor que 0 E por que não pode ser essa? Porque o B está vendo Que o eixo I Ó O eixo X Aqui vai baixo o negativo Nesse caso O B é menor que 0 Então a gente não fala Que o A é menor O A aqui é menor que 0 E o B é menor que 0 Então Gabarito realmente Que eu vou ver Para A Beleza? Profil E o B é menor que 0 E o B é menor que 0